Notícias da EMATER No último dia 22 de maio foi comemorado o dia do apicultor. A atividade está presente em todo o estado de Minas Gerais e nos últimos anos conquistou novos mercados com exportações para vários países. Em 2023, a produção média de mel foi de 7,11 mil toneladas só em Minas Gerais, segundo a EMATER. No estado, a agricultura familiar é responsável por cerca de 80% da produção de mel, aproximadamente 70% da produção de própolis. Mas, embora seja uma atividade rentável, os apicultores enfrentam várias dificuldades, como a desorganização da cadeia produtiva, sazonalidade da demanda e ainda o trabalho com as abelhas, que exige capacitação e frequentemente ocasionam ferroadas. A coordenadora estadual de Pequenos Animais da EMATER-MG, Márcia Portugal Santana, comenta que a apicultura tem crescido em todas as regiões do estado. Temos produção de mel em toda Minas Gerais, mas o norte de Minas e Vale do Jequitinhonha estão mais à frente na produção, por ter o maior número de abelhas. Lá tem o mel de arueira, que, segundo pesquisas, tem propriedades medicinais bastante diferenciadas. Eles estão... eles então fizeram a indicação geográfica dessa região e o selo garantiu uma certificação desse mel, ampliando as vendas do produto, salientou a coordenadora. A apicultura é ampla no que diz respeito à variedade de produtos produzidos e, muitas vezes, é alternativa para a segunda renda dos produtores rurais familiares. Rafael Mendonça, da nossa redação, tem mais detalhes. Além do mel, a apicultura também tem outras fontes de receita. Em Minas Gerais, a produção de própolis em 2023 foi cerca de 260 toneladas, sendo o estado o maior produtor de própolis verde. Nós temos o pólen também, que em Minas Gerais não tem muita produção. A cera para velas, a geleia real e o veneno. Mas o trabalho mais importante das abelhas é a polinização, que garante a produção de alimentos em geral. A criação de abelhas é uma importante atividade agropecuária, compatível com a preservação do meio ambiente, explica a coordenadora Márcia Portugal Santana. Ela ressaltou que a maioria dos apicultores mineiros é de pequenos produtores rurais, que usam a apicultura como uma segunda renda. É uma atividade que dá muito certo para a agricultura familiar, pois o produtor pode ter pouca terra ou até colocar o apiário em outros locais, que não seja o sítio dele. Também não exige muito investimento financeiro inicial e é uma atividade que você não tem de fazer todos os dias. Mas é uma profissão que a pessoa tem que ter aptidão para mexer, não ser alérgica e se capacitar para ter um trabalho seguro. É o que ela salienta. No ano passado, a Emater atendeu em atividades de apicultura 4.843 apicultores, realizando 6.250 atendimentos no segmento. A Emater desenvolve junto aos apicultores uma série de ações, oferecendo assistência técnica tanto para associações e cooperativas como para o produtor individual. Há ainda capacitações e medidas de fortalecimento para a cadeia apícola, além da divulgação e acompanhamento do processo de certificação no programa Certifica Minas Mel junto ao IMA, explica a Márcia. A Emater também disponibiliza uma cartilha informativa sobre a apicultura em seu site. Além da criação das abelhas, os apicultores devem planejar também a implantação de uma casa de mel ou entrepostos, destinado à manipulação e industrialização de mel e demais produtos apícolas, de acordo com as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça. O estado de Minas Gerais possui um alto potencial para produção apícola, com a abundância de matas nativas e florestas plantadas, que garante floradas durante todo o ano, permitindo a produção contínua de mel. As exportações mineiras de mel atendem a União Europeia, Reino Unido, Japão, Canadá, entre outros países. Mas a cadeia apícola mineira é pulverizada e de pouca intensidade tecnológica. A sazonalidade da demanda, a maior venda de produtos no inverno, pequeno número de unidades de beneficiamento e também a desorganização da cadeia produtiva são pontos de atenção. O desafio é transformar os produtores dispersos em organizações coletivas, que têm uma força maior no mercado. Também é interessante investir em especializações e produtos nobres, além de apostar na certificação e rastreabilidade. Recomenda a coordenadora da Emater Minas. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracatu-rural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então. Canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá ao nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural